Aleluia! E é pra Jesus, hein? Quero ver você abrindo sua boca, estremecendo o inferno agora, hein? Aleluia! Agora eu sei que foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão Vinte alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão Vinte alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, cante só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Há muito tempo eu falava só parada errada Era só festa, eu me metia numa cita baia Só escrevi a baboseira, nunca foi segredo Mas eu tô livre e com Cristo eu vou pagar o preço por tudo que fiz Por tudo que falei eu vou pagar dobrado Agora em tudo que escrevo o nome de Cristo sempre vai ter seu espaço Chapar o coco nunca mais agora eu enxerguei Que não preciso da bebida, eu renunciei Tudo que é mal que prejudica minha vida Vou ser exemplo pra todos o herói da minha filha Que se espelha em quem é o mais forte da casa Mostrar valores pra ajudar na sua caminhada Não foi à toa que Deus me deu esse dom Não foi à toa que aprendi a produzir meu som Vou continuar fazendo apologia que sempre cê pus Mas não é o crime, e sim é o nome de Jesus Agora eu sei, foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão Vinte alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão Vinte alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante só pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Agora eu sei, foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão É um risco, digo, já caminhei sem Cristo Vou te falar que eu era homem sem alma Eu renasci, agora eu tenho a vida a salvar E lá na rua era muito cabuloso pra mim Perdi as contas de quantos moleques tiveram fim Quantas pessoas com minha música influenciei Mas eu mudei, no livro mais lido eu sigo a lei Chego em frente, eu não quero cair mais Nas promessas que sempre o diabo faz Sempre pelo amor, e Jesus Cristo meu Senhor Seja onde for, pra ele é todo meu louvor Agora eu sei, foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão E te ato, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, 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 só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, foi muito bem, me segue, vem, levanta a mão E te ato, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante, só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão Grit alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, 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 só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão Grit alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus Só pra Jesus, só pra Jesus É o meu louvor Uma salva de palmas pro Senhor bem forte em nome de Jesus Aleluias